É sempre muito bom voltar a Hungaroo Ring. Este é um local popular entre os turistas, muito próximo da bela cidade de Budapeste. E ele ainda oferece corridas empolgantes. Quem consegue esquecer Mikhail Schumacher empurrando o ex-companheiro Rubens Barrichello contra o muro em 2010? Foi sem querer que me empolgou. Com as grandes corridas de 2014 e 2015. 19 quilômetros a nordeste da capital húngara de Budapeste, as 14 curvas do Hungaroo Ring são cheias de história e prestígio. As ultrapassagens sempre foram difíceis nesse circuito técnico de 4,35 quilômetros. Mas nos últimos anos tivemos corridas espetaculares. Esperamos que haja mais uma delas aqui hoje. É um imenso prazer ter mais uma vez conosco o Anthony Davidson. Vamos falar sobre Ferreira. O risco de uma falha mecânica nunca está longe o suficiente. E é justamente por causa dela que ele perde algumas posições hoje por ter que trocar a unidade de energia. Mas é difícil conquistar uma boa posição hoje. Pensando pelo lado positivo, pelo menos as peças novas vão ajudá-lo a manter um bom ritmo e galgar melhores posições. Hoje eu espero uma postura agressiva por parte da equipe para compensar a largada mais atrás. Sem dúvida. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Valtteri bota-se a linha na pole. E logo atrás está o Daniel Kvyat que larga da segunda posição. Continuando ao longo do grid nós temos... Verstappen, Gasly, Nico Hukenberg e Butler, Pérez, Giovinazzi, Hamilton e Daniel Ricciardo, Leclerc, Vettel. Sofreu uma punição no grid, Alexander Albon e Raikkonen. Magnussen, Russell, Lando Norris e Lucas Weber. Isso é bom demais, cara. O Weber lá atrás, cara. É ele quem que vem lá atrás. É hora de irmos para a pista. Vamos lá, pessoal. Vai ter que fazer um negócio muito espetacular aí. Você está mais abaixo no grid do que queríamos. Veja se consegue melhorar durante a corrida. Fala, galera. Rafa Minari. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2019 aqui no canal. Estamos aqui no GP da Hungria no circuito clássico de Unger Ring. E vamos lá, galera. Vamos fazer o nosso... Cara, como eu falei para vocês, eu vou sair de pneu amarelinho. Tá bom? E aí, a segunda perna a gente vai para o mais rápido. Tá? Eu vou testar dessa forma aqui. E vamos ver... 10... 10, 8? Aí. Ó, 10, 8 ou 11... Eu vou botar aqui 10, 8, mas 10, 8 ou 11, 7 dá para fazer, tá? Vou deixar no mais aqui só para a gente ter uma ideia. E a gente fica com um pneu bom para o final. E vamos dar uma boa guardada também para o final. É... Hã? Que adicionar extint, tá louco? É... Remover extint, remover extint. É... E vamos... E vamos ajeitar aqui primeiro, que eu acabei de fazer besteira. Foi mal, galera. Aqui. Então vamos dessa forma. Está selecionado essa aqui. Está selecionado esse aqui. É... Combustível, galera. Combustível. Cara, eu prefiro sair leve. Essa aqui a gente não vai ter reta. Só tem aquela reta principal ali. Eu vou sair bem levinho. Ainda mais que o carro está todo novo, né? Então... Cara, eu vou sair com isso aqui, ó. Um só mais de combustível só para usar na reta ali e na descidinha. Depois eu fechei e não vou usar mais nada. Na verdade, até se usa bastante, né? Porque a reta de chegada, a reta lateral, dá uma descidinha e vem para aquela reta grande, né? Até usa um pouquinho. Mas acho que o carro vai ficar econômico, vai ficar interessante assim. Vou deixar dessa forma. Pessoal, vamos lá. Largando em último. Tudo novo. Vamos tentar fazer uma boa corrida. Tomar cuidado nas ultrapassagens. Torcer para dar tudo certo. E tentar um pontinho, tá? Décimo lugar está show. Décimo para frente, tá? Então vamos fazer uma meta básica, décimo lugar. Meta maravilhosa ali. Um sexto. Puta. Um sexto já está de bom tamanho, né? Mas vamos lá. Galerinha, é isso. Vocês já sabem. Chama a família. Dá um grito lá. Faz a pipoca. Senta confortável. Aumenta o som, cruza o dedo, pega a maracujina. E vamos para a pista. O pneu é difícil. Largada. Não vem não, não vem não, não vem não. Boa, galera. Esse trenzinho deles é perigoso. É assim que se faz. Vem, amarelinha, vem. Vem, vem que a próxima é para dentro. Vem, vem. Vem que está bonito. Vem, amarelinha. Cadê você? Vem. Vem, amarelinha. Vem, amarelinha. Décimo segundo, galera. Excelente largada. Vem, amarelinha. Vem, amarelinha. Vem, amarelinha. Está mais forte, né? A amarelinha está andando pra caramba Está com o pneu vermelho Meu pneu ainda não está bom Bora Se abrir o DRS, está ferrado Os oficiais da prova ativaram o DRS O DRS tipo de água Olha pra cidade desse troço Alguém saiu da pista à sua frente Tem uma bandeira amarela à frente Cuidado, cuidado Tchau, Gasly Deu uma juntada, né, galera? Isso é bom Ok, temos bastante energia acumulada Experimente o modo de ultrapassagem Vamos entrar muito, galera A gente precisa Pagar o que a gente está devendo, hein? Casas Bahia Então vamos agora começar a pagar Com a pontuação aí Agora ajuda bastante Bora, Vettel Bora, Vettel É uma força índia de passada de ace em ponte Vamos, pô Falta me dizer que é o Stroll ali Travou o pneu Ah, perdi o ponto de frenagem Presta atenção, presta atenção, presta atenção Agora a gente passa Nós dois Bora, bora, bora Tipo, Bel, eu passo você também Bora, 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 bora Bora, bora, bora X da Xuxa, não X da Xuxa, não Lá vai para mais um X Deu um encostãozinho, velho Que eu bati nele, ele estava na minha linha Para de estragar a corrida aí, galera Mas ele ficou bravo Vamos concentrar de novo Baixar o batimento cardíaco Concentrar E entrar de novo no túnel Vamos lá A diferença de tempo para o carro da frente É de 3,7 segundos Com a nova estratégia disponível no BMS Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.